Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as maravilhas de Deus, alegra o seu coração, erga a sua cabeça, Deus te dá mais uma oportunidade de viver, de vencer e de conquistar em sua presença, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desse dia, provérbios 3, versos de número 12, porque o Senhor disciplina aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem, queridos quando nós olhamos para esta palavra, nós encontramos aqui uma instrução que devemos colocar em prática nas nossas vidas e entender o seu real valor, a Bíblia está dizendo que o Senhor disciplina aquele que ama, assim como o Pai ao Filho que quer fazer bem, muitas das vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos errando, nem sempre vamos acertar, muitos estão trilhando em caminhos, em direções que não são conforme o seu querer e a vontade de Deus, pensam que serão caminhos que trarão vitória para suas vidas, mas muitas das vezes trarão grandes prejuízos, e existem momentos que o Senhor por ver que não estamos indo em direção a sua vontade, não estamos fazendo o seu querer, não estamos fazendo conforme o que o Senhor projetou para nossas vidas, Ele nos disciplina, Ele nos repreende, em outras palavras, Ele chama a nossa atenção, e muitos quando são repreendidos, disciplinados, não resistem, decidem por si mesmos, a desistirem de lutar, a própria palavra de Deus diz que, a vontade do Senhor para nós, é boa, perfeita e agradável, para que nós possamos viver a perfeita, boa, agradável e maravilhosa vontade do Senhor, nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, certa feita, o Senhor por intermédio da palavra, diz que a obediência é melhor do que o sacrifício, Samuel disse que, obedecer é melhor do que sacrificar, e nós precisamos entender que, mais vale obedecer ao Senhor, do que adquirir bens, mais vale ser fiel ao Senhor, do que se entregar as coisas que o mundo tem, a nos proporcionar, às vezes estamos sendo provados pelo Senhor, para sermos testados por Ele, Deus está querendo chamar a nossa atenção, esta palavra é para você, sim, é para você que às vezes, não entende, o agir de Deus na sua vida, tem momentos que Deus nos faz perder para ganhar, tem momentos que vamos ouvir um não de Deus, e é desse momento que temos que ter maturidade, resistência e discernimento para compreender que a vontade de Deus é sempre melhor e maior do que a nossa, por mais que seja difícil, a situação que você está vivendo hoje, está enfrentando hoje, siga na direção de Deus, siga na direção de Deus, obedeça a palavra do Senhor, seja fiel ao Senhor, que quando nós aceitamos a repreensão, a disciplina do Senhor, a disciplina nos faz vencer, a correção nos faz vencer, o alerta de Deus para as nossas vidas, nos faz vencer, Ele corta os laços do inimigo, somente para nos abençoar, se Deus disciplinou você, se Deus tem te repreendido em alguma área da sua vida, se Deus está corrigindo você, seja como um filho que obedece ao Pai, porque o Pai só repreende, corrige, disciplina o filho, porque ao filho ele quer bem, o Pai quer ver o filho vencendo na vida, e essa é a vontade de Deus para mim e para você, prepare o seu coração, reúna a sua família porque nós vamos orar agora, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos neste dia, te louvamos pela oportunidade de podermos clamar ao Senhor, porque não temos outro bem além de Ti, dependemos da Tua graça e da Tua presença em nossas vidas, Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento agora ao Senhor todos os pedidos de oração, essas vidas que clamam, que tem escrito o nome dos seus familiares e seus nomes nos pedidos de oração, eu intercedo pela Maria da Luz, eu intercedo pela Francisca Alves, eu intercedo pela Manuela Carvalho, eu intercedo pelo Francisco de Assis, eu intercedo pela Cleusa Maria, pelo Tadeu, eu intercedo por Dione Tica, eu intercedo por Dione Isabel, Deus da Bíblia, eu intercedo pelo Alfa Marinho, eu intercedo pela Maria Aparecida, Deus da Bíblia, eu intercedo pela Beliene Santos e família, pelo Edivaldo, eu intercedo pela Maria Souza e família, meu Deus, eu intercedo agora pela cura da Rosiane, Deus da Bíblia, eu intercedo pela Maria Helena e por sua família, ó Senhor, eu intercedo por Emiliano Carli e por toda a família, Deus Todo-Poderoso, eu intercedo pela Jocélia, meu Deus, eu intercedo agora pelo Tiago Oliveira, meu Deus e meu Pai, eu intercedo pela Cleusa, pela Catiane Sibeli, Deus da Bíblia, eu intercedo pela Ana Lécia Araújo, eu intercedo pela Araci Catarina Quevedo, eu intercedo pela Rose, e por todas essas causas, por todas essas vidas, eu ministro as bênçãos do Senhor neste dia, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.